Fala galera, essa é a parte 2 do Flipchart de como desvendar a linguagem corporal dentro do seu processo de vendas. Se você não viu a parte 1, para esse vídeo agora e vai lá assistir que você vai aprender o que é linguagem não verbal, quais aspectos que compõem esse tipo de linguagem e quais os elementos de cada um dos aspectos dentro disso. Bacana? A gente deixou um desafio também para você colocar isso em prática até essa parte 2 sair. Espero que você tenha conseguido fazer tudo certinho, porque a partir de agora você vai ver como a gente roda esse processo aqui dentro. Solta a vinheta Henrique. Agora a gente vai aplicar isso na prática, aplicar em Sales Engagement, aplicar de ponta a ponta no seu funil. Legal? O primeiro exemplo que eu quero usar é a Coach Call. Cara, na Coach Call tem duas coisas que você tem que prestar atenção com relação à linguagem não verbal. A primeira é se diferenciar do seu mercado. Então, cara, se o cara está acostumado a receber uma ligação e ter alguém com uma prosódia monótona, literalmente monótona, um tom, uma tonalidade só, e não tem um volume de voz que é alto ou um ritmo que é empolgante, cara, você precisa trabalhar nesses aspectos para se diferenciar. Porque na hora que o lead atender o telefone, ele ouvir a sua tonalidade de voz, ele sentir a energia que você está passando para ele, ele já vai ficar curioso, porque ele não está acostumado a passar por esse tipo de ligação, a ter esse tipo de conversa. E esse vai ser o seu gatilho para já chamar a atenção dele logo na abertura. Legal? Outra coisa bacana que é boa de fazer, mas antes da Coach Call, é trabalhar a sua linguagem corporal. Igual eu falei, ela afeta também o seu estado mental. Então, cara, quando você estiver fazendo aquela pesquisa sobre o lead, uns 3, 5 minutinhos antes de ligar, aproveita para ficar sentado ou para ficar em pé em uma posição de confiança. Igual eu falei, com as pernas abertas, ocupando espaço, ou até mesmo sentado, você pode cruzar a sua perna, colocar as mãos aqui atrás e se mantenha nessa posição. Vai ser um pouco desconfortável, você vai sentir que você não está na posição mais confortável, mas isso vai fazer com que seu cérebro libere os neurotransmissores que vão te fazer sentir essa confiança. E isso vai fazer total diferença justamente aqui na entonação de voz quando você pegar o telefone. Lembra? Então, eu influenciei o meu estado mental com a minha linguagem corporal e por estar em um estado mental de confiança, a minha entonação de voz já passou essa confiança naturalmente. Beleza? Entrando aqui na parte de compromisso. Você está terminando a call, quer alinhar os próximos passos com o lead, ou até mesmo já quer fechar a venda ali mesmo. Como que você pega esse compromisso do lead? Nesse caso, você já teve toda uma conversa com ele, já utilizou da sua linguagem não verbal para engajar ele naquela conversa, mas chegou o momento decisivo, é hora de bater o martelo. Você vai avançar no funil, você vai virar um cliente nosso, o que vai acontecer? Nessa hora, você precisa, de preferência, estar numa linguagem corporal de confiança para te dar esse apoio aí no seu discurso, mas você tem que prestar atenção na sua entonação de voz. De preferência, use o registro peitoral com uma voz mais grave, que passa autoridade. Fale devagar, pausadamente, que dá uma impressão que é uma coisa mais importante. E até mesmo, você pode falar um pouco mais baixo. Que quando a gente fala assim, a pessoa acaba prestando mais atenção no que a gente está falando. Porque ela tem essa sensação de que é uma coisa importante e que ela precisa dar mais foco a isso, senão ela não vai conseguir entender. Objeções. A gente já sabe aí, né, dos mestres Aspirinha e do Aspira também, que assim que você recebe uma objeção, a primeira coisa que a gente tem que fazer é perguntar como assim, né, para entender melhor essa objeção. Mas depois que esse lead explicou e agora você tem certeza de qual é a objeção dele, você precisa ter um posicionamento um pouco semelhante ao do compromisso. Você precisa manter a sua tonalidade de voz o mais grave possível, sem ficar esquisito. E também você precisa se mostrar calmo. Quando a gente está calmo, a gente não fala numa velocidade tão rápida, a gente não tem um tom de voz tão alto, justamente porque você está tranquilo. E o que o lead vai absorver do lado dele quando você se posicionar assim? Que você já passou por isso antes, que você está acostumado com essa situação. que a objeção dele não é nada demais. Justamente porque você não se demonstrou estar afetado por aquela objeção. E você demonstrou isso para ele com a sua entonação de voz, com a sua linguagem corporal e principalmente com o seu comportamento, que aí é justamente a junção dessas duas coisas. Tá, então a gente chegou na parte de negociação. Normalmente, quando é uma negociação mais difícil, eu sugiro usar esse mesmo mindset de objeções e compromisso. Firmeza e confiança, porém serenidade. Mas, no começo de uma negociação, quando ainda está aquele papo amigável e tudo mais, não tem a necessidade de se comportar assim. Isso é realmente quando o lead estiver te apertando naquela negociação, é a hora de você parar, mudar a sua tonalidade de voz, mudar o ritmo da sua fala, talvez até mesmo o volume, e mostrar para ele que não vai ter como fazer isso para você. Infelizmente. E aí você pode se colocar do lado dele, mas na hora de dar o não decisivo para o lead, você tem que ser firme, mas demonstrar essa serenidade também. Vou dar um exemplo bem rápido para você. O lead me pediu um desconto agora. Ô, André, poxa, cara, e aí você consegue dar uns 15% de desconto para a gente nessa questão? Pô, lead, cara, adoraria, mas a gente não trabalha com essa política aqui atualmente. Inclusive, você vai ser um ótimo cliente para a nossa base, mas eu não consigo para você. Minha entonação de voz estava normal, em alguns momentos ela ficou até mais aguda, o contrário do grave que eu estava falando para você, mas aí digamos que ele continua insistindo. Ou até mesmo ameaçou não fechar se não tiver essa condição especial para ele. Aí já muda totalmente a situação. Lead, eu entendo que esse desconto seria muito relevante para você, e eu entendo que vocês tirariam muito valor da nossa solução. Mas, da mesma forma, eu entendo que a gente vai conseguir gerar muito valor no seu processo, e eu acredito piamente de que a gente vai te trazer um retorno sobre esse investimento, que você não vai nem lembrar que você queria esse desconto para começo de conversa. Percebeu como ficou muito mais sério, apesar de sereno, a tonalidade e a cadência da minha voz nesse segundo momento? Provavelmente, na call, você vai sentir essa mudança de clima só por você ter mudado a sua entonação. Esse é o quão impactante que a linguagem não verbal é na nossa venda. E agora, para finalizar, eu vou te dar algumas melhores práticas para como treinar, otimizar e fazer acontecer utilizando a linguagem não verbal dentro do seu processo. Os caminhos mais fáceis e mais frequentes que a gente pode usar para treinar isso são o roleplaying, que é uma situação de simulação controlada, onde você pode treinar as diferentes entonações de voz sem arriscar, ofender ou perder um lead. E também tem os próprios exercícios vocais, os atores fazem muito de ficar lá, 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 esse tipo de coisa te ajuda a ter mais controle sobre sua entonação. Aí, nessas partes, você só precisa ter cuidado porque estes são ambientes controlados. Você está treinando a sua entonação de voz, mas você não tem nenhum estado mental ou situação crítica ali que está afetando a sua entonação de voz. Então, é legal para você desenvolver o controle, mas quando você chegar na call de verdade e estiver sob pressão, existe a probabilidade de você não conseguir colocar em prática o que você treinou. Então, o que você tem que fazer para fechar esse ciclo e garantir que você está trabalhando sua linguagem não verbal em todas as frentes possíveis? Uma coisa só, gravar as suas calls. Isso mesmo, seja você um gestor ou seja você um vendedor, a gravação de calls vai ser a sua arma para ver como a sua linguagem não verbal está se desenvolvendo ao longo do processo, se você está usando sua entonação de voz nas etapas corretas, da forma correta e, principalmente, e aí para você vendedor agora, pegar os sinais não verbais que o lead te deu naquela call. Quando você está lá conversando com ele, prestando atenção nas informações que ele está te dando, tomando notas para não esquecer depois e utilizar isso na sua cadência, no seu processo de sales engagement, você não tem tempo, você não tem capacidade cerebral para prestar atenção naquilo e ainda analisar a linguagem não verbal do lead. Isso é muito difícil e exige muita prática. Então, a gravação da call vai ser aquele momento onde você vai pegar tudo aquilo que faltou de informação e você ainda vai fazer aquela validação. Então, você está ouvindo aquela parte da call que o lead está falando sobre o problema dele e aí você vê que teve um momento que ele diminuiu o tom de voz dele, ele começou a falar mais baixo, parecendo até como se ele estivesse triste. Poxa, cara, isso talvez indique que esse problema está afetando ele mais ainda do que você imaginava. Será que não vale a pena aprofundar um pouco mais e entender como que ele está se prejudicando com esse problema? É esse tipo de coisa que você vai captar ao ouvir a gravação da sua call e você gestor esse tipo de coisa que você vai conseguir passar para o seu vendedor e falar para ele mudar o discurso dele, para ele mudar o posicionamento quando ele receber certa objeção ou para ele trabalhar melhor o ritmo de voz dele, a prosódia, o registro. Você vai conseguir pontuar exatamente quais são essas etapas que precisam de melhora, que precisam de mudança. Então, pessoal, eu sei que não é todo mundo que consegue gravar as calls mas tudo que você puder fazer nesse sentido, não tenha dúvidas que vai ser um ponto-chave para você trabalhar a sua linguagem não-verbal e realmente engajar os seus leads de ponta a ponta no seu funil. Então, pessoal, esse foi o Flipchart de hoje. Antes de te deixar aí, eu queria só fazer esse último alinhamento que linguagem não-verbal ela é situacional, gente. Ela é relativa e ela depende muito do contexto em qual ela está inserida. então, cara, vai depender da etapa do funil que o seu lead está, vai depender do tipo de fluxo de cadência que esse lead está rodando e até mesmo da etapa do fluxo que esse lead está. Então, esse tipo de personalização é fundamental para você conseguir realmente impactar o lead com a sua linguagem não-verbal. Você não vai estar sendo coerente, você vai estar falando palavras que não batem com a entonação de voz que você está dando a elas ou até mesmo com a sua linguagem corporal naquele momento. Então, você tem que entender o contexto em que você está inserido, a etapa do seu processo de vendas que você está inserido para você ajustar e adaptar a sua linguagem não-verbal a essa etapa. Curtiu o conteúdo? Deixa o seu like aqui para a gente nesse vídeo, segue o nosso canal e não esquece de ativar o sininho que toda semana está saindo conteúdo novo e ele vai chegar direto aí para você. Ficou com alguma dúvida do que a gente passou aqui? Acabou que foi muita coisa, né? Pode deixar seu comentário também e a gente vai responder o mais rápido possível e se você tiver interesse de realmente aprofundar nisso pode conversar com um dos nossos consultores também que vai ser um super prazer trocar umas figurinhas aí sobre o seu processo contigo. Um abraço e até a próxima! Tchau!